Música Boa noite. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acres, pediu uma nota de repúdio contra a postura adotada pelo presidente do sindicato dos agentes penitenciários do Acre, Adriano Marques, que veio até a sede da TV Gazeta na última sexta-feira armado, exigindo o direito de resposta sobre uma matéria veiculada em um dos nossos telejornais. A nota diz o seguinte. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, vem a público manifestar seu veemente repúdio ao ato do presidente do sindicato dos agentes penitenciários do Acre, acontecido na sede da TV Gazeta. A democracia é incompatível com a intolerância. A imprensa livre é sinônimo de Estado de Direito e representa o princípio constitucional da liberdade de expressão. A imprensa requer autonomia para apurar, investigar e difundir fatos visando o interesse público e os limites legais. A violência contra jornalistas e comunicadores atenta não apenas contra os profissionais e veículos envolvidos, mas contra o direito de toda a sociedade de ser informada, configurando-se na prática como uma forma de censura. A OAB Acre reitera este compromisso junto à sociedade de resguardar a livre expressão da imprensa. A nota assinada pelo presidente da OAB Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.